Cuidado, tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, eu te amo, Falcão, eu te amo, Eric Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando o montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando o montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe quem é o trem bala e taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com tubarão, quem é o rei da revu? Vem pra esse bifo de corrida revu Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, eu te amo, Falcão, eu te amo, Eric Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando o montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando o montão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando o montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe quem é o trem bala e taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com tubarão, quem é o rei da revu? Vem pra esse bifo de corrida revu Andou na prancha